É impressionante como no Brasil de hoje não se dá mais nenhuma importância aos fatos, não se dá nenhuma importância à coletividade, às leis. A única importância que existe hoje é para a narrativa, para aquilo que interessa ao suposto governo do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Digo isso a propósito do que aconteceu de domingo para cá. Acontece uma acusação de uma médica empresária chamada Natália Esquincariol e viveu ao longo de algum tempo, maritalmente, com o senhor Luiz Cláudio, filho mais novo do suposto presidente Lula. E ela foi, segundo conta as autoridades, agredida pelo mesmo. Acontece que, pelo que nós estamos percebendo, o que está havendo dentro do governo é uma verdadeira operação abafa, diferente de tudo o que deveria estar acontecendo. Mas é uma coisa, assim, terrível. De norte a sul, de leste a oeste, em todos os cantos e recantos deste país, não se fala praticamente nada sobre o assunto, ou quase nada sobre o assunto. Nós estamos falando sobre casos relacionados à Lei Maria da Penha. Nós estamos falando sobre uma denúncia de agressão contra a mulher. Não é sem razão, por exemplo, que foi noticiado pela mídia o aumento do número de feminicídios no suposto governo do senhor Lula. E isso acontece muitas vezes por conta desta omissão do governo, por conta desta deliberada proteção do governo, através dos seus discursos, das suas narrativas, dos projetos apresentados pelos seus integrantes no Legislativo, a elementos criminosos. Diz a nota o seguinte, o Planalto age fortemente para abafar a denúncia da médica Natália Esquim Cariol à polícia contra Luiz Cláudio, filho mais novo de Lula, por continuadas agressões físicas e morais. A omissão vergonhosa inclui parte da imprensa, parte considerável da imprensa, a grande maioria da imprensa brasileira, em geral, intolerante contra casos enquadrados na Lei Maria da Penha. É exatamente disso que se trata, da Lei Maria da Penha. não houve qualquer reação oficial, ministros da mulher, da justiça ou dos direitos humanos e nem a presidência divulgaram frases, sequer uma nota e nem repudiaram um denunciado agressor de mulher. O Ministério da Justiça, que há 50 dias está levando um verdadeiro baile daqueles foragidos lá da Penitenciária de Segurança Máxima de Mossoró, nem se acanhou de passar a bola de explicações à polícia civil paulista. A comissão dos direitos da mulher da Câmara, presidida pela petista Ana Pimentel, de Minas Gerais, rasgou a máscara e se calou diante da covardia denunciada do filho do presidente. Em Rondonópolis, no Mato Grosso, março de 2023, Lula gritou uma lacração comum aos petistas. Lugar de homem que bate em mulher é na cadeia, exceto para o filho dele, é claro. A procuradora especial da mulher no Senado, Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, apresentou sua solidariedade à vítima e que está acompanhando o caso. Só isso. Então, a gente fica de pronto sabendo que as leis do Brasil têm um significado muito claro. Valem para uns, para outros é só proteção, é só lacração. Principalmente se for filho do presidente. Porque nós já tivemos, inclusive, uma declaração do próprio, quando diz que nenhum juiz vai condená-lo por isso. Porque exatamente ele é o filho do presidente. A mulher afirma ter gravações, ter áudios dessas afirmações do senhor Lula. E essa passação de pano que a gente está denunciando aqui, ela acontece, é claro, em escala crescente. Agora mesmo a gente viu o comentário da Natuza Neri, em que ela faz aí um verdadeiro malabarismo verbal para justificar a posição da Globo, da V de Globo de televisão, contra o fim da saidinha. Ou seja, em defesa de que esses maus elementos continuem realmente aprontando das suas. Segundo ela, o fim da saidinha não é uma política de segurança, não vai reduzir a violência e a criminalidade no Brasil. Não basta a quantidade imensa de assassinatos e outros atos criminosos que são praticados por esses elementos de saidinha. Mas, para ela e para a Globo, a história é bem diferente. Então, é um debate feito com muita paixão e que normalmente não leva ao esclarecimento. Há uma proposta, Bolsonaro defendia isso na campanha presidencial, de acabar com as saidinhas, como se isso fosse uma grande panaceia de segurança pública. Não será, infelizmente não será. Se isso fosse algo que resolvesse o problema da criminalidade, tudo bem. Seria, portanto, uma experiência. Mas nenhum especialista, e no mundo inteiro, se tentou fazer diferente e a coisa não funcionou. E aqueles que são contra o endurecimento das regras da saidinha, ponderam o seguinte, que a saidinha... E aqui eu não estou dando veredito, tá? Porque eu não sou da segurança pública. Não, você fala de paixões e é isso mesmo. Porque você pega um caso de um preso na saída temporária que sai no benefício do dia das mães. Ele não tem mãe, comete um crime, um latrocínio, um assalto seguido de morte, pronto, entendeu? Isso vira uma bandeira. Um caso como esse é capturado no sentido de, ó, tá vendo como tem que acabar com a saidinha? Então você tem, de fato, essas situações todas, né, Natuza? Dos que saem, não reincidem, voltam para a cadeia e vão cumprindo a progressão de pena. E tem essas exceções que acabam virando regra para os que defendem o fim completo. E eu finalizo o nosso vídeo de hoje com essa afirmação do Ciro Gomes, quando ele diz que o governo do PT, Lula, não terão vez nenhuma nas grandes cidades do Brasil. PT, petismo, Lula, petismo, vai levar um verdadeiro baile nas eleições municipais de 2024. Ele é essa figura trágica? A nossa sorte é que ele é essa figura trágica. Na hora que o bolsonarismo, ou seja, a ultradireita brasileira, achar alguém mais civilizado, mais educado, minimamente razoável, essa esquerda que o Lula e o PT representam vão levar uma surra grande. E é agora, nas eleições para prefeito. Agora, nessas eleições para prefeito, tome nota do que eu estou dizendo. O que vai acontecer, então, Pedro? Nas grandes cidades, eu acho que o Lula e o PT vai levar uma surra grande. Podemos examinar o preço de hoje. O partido que hoje representa a oposição ao governo? Não necessariamente, a direita, por regra. E como é que vai ser o jogo político em 2026? Primeiro, quem o senhor enxerga hoje como... Gostou do vídeo? Deixe seu gostei, se inscreva no canal, ative as notificações e vamos adiante. Tony Rodrigues, Além da Notícia. E aí Obrigado.